Gente, notícia boa, hein? O consumidor não vai pagar a cobrança extra sobre a conta de luz no mês de maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde para todos os consumidores. A conta de luz está sem essa taxa desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. Portanto, menos uma taxa extra, menos um custo a mais para o consumidor. Boa notícia essa de não pagar a cobrança extra na conta de luz em maio, mas é importante também a gente ter o hábito de economizar energia, né? São mudanças de hábito simples que fazem uma grande diferença quando chega lá a conta de luz. Você vai ver o que você pode fazer para dar aquela economizada aí na sua conta. Luzes apagadas, chuveiro desligado, o ferro de passar roupas foi deixado de lado na casa de Rosimeire. Geralmente eu compro esse tipo de tecido, porque esse tipo de tecido não precisa que eu fique utilizando ferro com frequência. Então eu mantenho o ferro guardado e prefiro comprar um tecido que me dê mais comodidade e não precise passar, para não precisar subir mais ainda a minha energia. E não é só isso. Para tomar banho quente, o jeito é esquentar a água no fogão. Mãe solo de três filhos, a dona de casa faz o que pode para economizar. Minha economia veio no valor de R$ 77,35. Então eu passei a entender mais ainda que quanto mais eu economizar, não utilizando alguns elétrons, desligando as lâmpadas, eu consigo reduzir na conta de energia. Na casa da dona Rosimeire, os hábitos começaram a mudar. Se para equilibrar a balança financeira está difícil, pode ficar ainda pior. A ANEL aprovou o reajuste financeiro na conta de energia, que pode chegar a mais de 8%. Sabendo disso, Rose também aplicou seus métodos de economia no seu próprio negócio. Se eu posso fazer bolinho caseiro batendo na mão, eu prefiro bater a mão. Eu tenho minha panela mexedora, mas se eu posso mexer meu recheio, mexer meu brigadeiro na mão, eu prefiro mexer meu brigadeiro na mão, porque são dois elétrons que puxam bastante energia. E aí com isso o meu consumo cresce muito. Quem também precisou ajustar os gastos de energia foi Suzana. A gente tem um sonho, uma vontade de colocar uma porta de vidro, colocar um ar-condicionado para a gente servir melhor nossos clientes, mas quando a gente pensa como é que vai ficar essa conta, se já dobrou agora, imagine depois, vai triplicar ou quadriplicar. E aí infelizmente a gente não tem como passar esse valor para os clientes, porque senão a gente perde cliente, então a gente fica fazendo malabarismo. Ficar atento ao consumo é a dica mais importante. Tem duas formas de você fazer gestão sobre a energia. A primeira delas é você investir em energia solar, utilizando a L14300, que regula como usar a energia solar, de forma que você consiga abater a sua conta de energia. Você pode trocar as lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas LED, que são muito mais econômicas, chega a 10 vezes mais que a lâmpada incandescente. Você pode trocar seus cheveiros elétricos por cheveiros a gás. E você pode também contratar um profissional que verifique a sua forma de consumo e consiga fazer daí estudos, melhores cálculos para você poder ter redução. E a outra forma, a mais difícil e a que depende só de a gente, é a mudança de hábitos. Então se você... Estão os vilões lá na casa da gente, a micro-ondas, o ferro de passar, o chuveiro elétrico, a máquina de lavar, chuveiro elétrico é um crime, não pode nem usar. E para fechar, você tem materiais que ficam ligados na tramada em stand-by. Isso também é... tem que tirar. Não se deve ficar desligando frizz, geladeira, nada disso, porque senão você vai dividir a vida útil do equipamento. Então, além de toda essa parte, é indispensável que você contate um profissional ou seu consultor profissional para ver o seu caso da melhor forma, ter o melhor retorno financeiro. Está aí, então, algumas dicas importantes, né? Você, amiga dona de casa, você que tem comércio, né? É importante seguir isso aí para economizar ainda mais, viu? Manda para a gente a sua participação. Daqui a pouco eu quero mostrar aqui quanto é que você está pagando aí na conta de energia da sua casa, hein? Quero saber.